Olá, meus amores! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo, gente, a resenha daquela máscara que eu comprei, né, no vídeo das comprinhas de reposição, que eu falei, né, e que a máscara prometia muito, né, gente? Então, vou aqui, ó, a máscara, ela está aqui comigo, tá bom? Olha só, essa máscara aqui, ela foi bem baratinha, né, foi R$10,00, mas, gente, deixa eu falar pra vocês, por ela ser uma máscara que, é, fala aqui que ela é profissional, ela não mostra, ela não dá, é, tudo, ela não entrega tudo que ela fala aqui. Vou mostrar pra vocês, ó, terminei de lavar o meu cabelo, tá? E usei utilizando ela pela primeira vez. Vou mostrar pra vocês agora como que tá meu cabelo, tá ótimo. Ele tá, assim, bem brilhoso, pretinho, né, que vocês sabem que eu uso preto azulado e fica mais fácil pra dar esse brilho. Mas, olha só, eu vou mostrar pra vocês, ó, o que tá ele aí, ele ainda tá um pouco molhado, né, tá? Ó, ele tá assim. Aí, eu decidi partir ele, assim, no meio, ah, de ladinho, porque eu só uso ele mais no meio. Então, deixa eu falar pra vocês o que foi que eu usei pra deixar ele assim. De início, eu lavei meu cabelo, gente, olha, com esse shampoo aqui, tá? Que todos os produtos que eu usei pra chegar nesse cabelo aqui, brilhoso e sem acidez, tá? Eu usei esse shampoo de alho, tá? Da... Ah, o alho. Não sei a marca, não. É um nome assim, ó. Que foi um... Esse shampoo que eu comprei pra tratamento, né? É... Negócio de queda diz que é bom, né? É shampoo de alho. E aí, não aparece direitinho, porque vocês sabem, eu não sei gravar com a câmera frontal. Mas depois eu vou virar a câmera e vou mostrar todos eles pra vocês. De início, eu comecei, lavei meu cabelo com esse shampoo. É... Inclusive, o que tá lá no banheiro, tomando banho, ele tá usando... Ele usou também esse shampoozinho. E aí, gente, eu lavei com esse, né? Aí, quando eu lavei, lavei o shampoo, lavei e passei duas vezes o shampoo. Depois eu vim com ela, ó. Com a máscara que promete tudo. Entendeu? E aí, gente, quando eu comecei a aplicar, eu separei mexinhas por mexinhas. E não senti aquela coisa boa. Que quando você vê que o produto é bom, você começa a aplicar, você já vê o cabelo desmaiar. Ela não fez isso. Pelo menos no meu caso, gente. Ela não fez isso pra mim. E o que foi, Patrícia, que tu fez? Esse cabelo tá assim, ó. Gente, vocês notam que ele tá um pouquinho áspero, não tá? É, gente, acho que dá pra ver. Ele tá bem pretinho, tá brilhoso. Eu não coloco óleo mais no cabelo, né? Pra não dar aquele efeito reboto, né? Como eu fiz, que ele ressecou. Então, ele tá bonito, tá com essa parede, esse aspecto de, é tipo, ressecado. Mas ele não tá, ele tá, ó, bem molinho e charmoso. O que foi, Patrícia, que tu usou pra deixar esse cabelo assim? Calma que eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu vi que ela não me dava o que eu tava precisando, que foi o que eu fiz. Peguei esse aqui, ó, da Pantene. Que ele é uma, ele é, ele não é uma máscara, gente. Ele serve como condicionador. E ele também é bom pra fazer misturinha, tá, ó. Ele é bom pra fazer misturinha. Ele não é um shampoo, ele não é um creme, ó, bem consistente. Ele é, ó, bem molinho, ó, tá vendo? Ele é molinho, eu acho que ele é bom pra fazer misturinha. Já que depois eu ajeito, tá bom, meus amores? Eu vim só pra falar, porque a máscara, ela... Pelo que eu expliquei lá, né, no vídeo, ela prometia muito. E ela não fez nada do que ela promete. Pelo menos no meu cabelo, né? Porque cada... Cada... Cada cabelo age de um jeito diferente com os produtos, né? Então, eu usei essa aqui, né? Não, primeiramente... Peraí, gente, eu já me enrolei toda. Calma, Patrícia, calma. Vamos explicar direitinho pra galerinha, pras meninas. Gente, depois que eu usei a máscara... Aqui promete muito. Eu vim, gente, não usei o condicionador, que eu ia usar o condicionador da mesma linha do alho. Não usei ele, gente. O que foi que eu usei? Eu usei ele, né? Essa, essa... Não, meu irmão, eu tô me envalando. Gente, é assim, eu sou meio envalada, gente. Olha só, gente. Eu usei esse aqui, ó. Esse condicionador de abacate, tá bom? Porque, às vezes, a luz fica, ó... Ó, eu usei esse condicionador. Finalizei com ele, depois da máscara. E aí eu vi que ele deu aquela mulecidinha, entendeu? Aí depois eu vi, mas não me conformei. Peguei, fui lá e peguei esse aqui. E passei. Gente, quando eu coloquei esse aqui... Meninas... Meus amores, você não tem noção. Deu uma desmaiada nos fios. Acabou a acidez. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Não dava nada pela máscara. Máscara não, por essa misturinha Pantene. E ela fez efeito mais do que essa aqui. Que promete muita coisa e não fez nada. Então, gente, olha só como que tá o cabelo da mulher. O meu cabelo, gente, ele não... Ele tá um pouquinho de crescimento... A raiz tá um pouquinho crescida, tá bom? Porque vocês sabem que tem que tá retocando essa selagem em três em três meses. Eu não gosto de fazer em três em três meses. Eu gosto de fazer passando de quatro meses a cinco meses. Também não sou de usar cercador em casa. Não gosto também de usar prancha e nem escova. Só se for num caso de urgência assim mesmo, sabe? Tipo, eu vou querer sair pro lugar, eu vou e faço, né? Passo o protetor térmico e vou lá e faço uma escova. Faço só a escova lá, porque até hoje eu nunca peguei a prática de usar a minha escova. Então, gente, é isso. O que eu vim falar pra vocês foi isso, gente. Que eu disse... Eu acho que eu falei no vídeo que eu ia fazer a resenha e ia trazer pra vocês, né? Então, hoje eu tô trazendo essa resenha dessa máscara. Se vocês se tiverem por aí, se vocês quiserem comprar pra testar, pra ver se dá no cabelo de vocês, né? Porque no meu não deu, gente, ó. E por eu ter usado ela pela primeira vez, olha só a quantidade que eu usei. Ela veio bem cheia, ó. E eu usei bastante. E ela não deixou o cabelo desmaiado, entendeu? O que desmaiou meu cabelo mesmo foi o condicionador de abacate da Scala e o misturinho da Pantene. Então, gente, nunca julgue, né? Eu li pela capa. Falei que não daria nada por ele, mas foi ele que deixou meu cabelo assim, ó. Fedoso, pretinho, lindo e maravilhoso. Então, gente, é... Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar os produtos que eu usei, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Bom, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu li lá no vídeo, gente, ó. Por isso que eu estranhei o preço. Às vezes tem produto que é baratinho, mas ele promete e cumpre, né? E essa daqui, ó, eu não gostei, gente. Não sei se vocês já usaram. Vocês vão gostar, né? Desculpa, porque lá no fundo, lá, gente, ó, tem xícara, tem manteiga, né? Mas os produtos foi esses que eu separei pra tratar do meu cabelo hoje, ó. E o que me salvou foi esse aqui da... Esse condicionador de abacate da Scala, né? Que a gente tem que ter que colocar assim, né? Porque é condicionador. Ó. Esse condicionador aí da Scala. Gente, eu acho que eu tava entregando ele pra vocês, mostrando, fazendo a resenha de cabeça pra baixo. Não liga não, que eu sou meio doidinha. E o que me salvou foi esse, ó, que eu não dava nada por ele. Me salvou. E não foi preciso eu usar o condicionador de alho da mesma linha do shampoo, tá bom? Então é isso, tá bom, gente? E aí o celular desfocou. Agora focou de novo. E... Gente, aqui é o tripézinho que eu falei, ó. É que eu comprei. Lembra? Ele é ruim. Fica um negócio ruim. Vou virar aqui a câmera pra finalizar o vídeo com vocês. A câmera, tá bom? Bom, meus amores. Já virei a câmera aqui pra vocês. Vou ficar em pé. Pra mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. Hoje eu decidi botar o fio, tá aquele lá, brancão mesmo, que eu fico brancona. Né, gente? Não é... Não é... Como é que se fala, gente? Contra pessoas que tem pele morena, não. Porque eu sou moreninha. Só pra dar uma clareada mesmo, gente, ó. Olha só como é que tá o cabelo, gente. Nesse brilho. Queria mostrar direitinho pra vocês, tipo, no espelho, numa coisa mais... Que é o que tá ali. Então, ele tá assim. Então, é isso, meus amores. Esse foi meu vídeo de hoje. Minha pia tá bastante bagunçada. Eu tô rodando aqui. Gente, esse foi meu vídeo de hoje, tá bom? Trazendo a resenha do... Da máscara que prometia. Prometia muito e não fez nada. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Ó, confere. Se você deixou o like, tá bom? E comenta aí o que vocês acharam. Eu já estou bem suada, viu? Beijo mais uma vez. Tchau. Tchau.